Eu não tô vendo nada Meu Deus, o Ronaldinho tá sozinho Não, me deixa sair não Será que eles atacam? Ihhh, ataca sim, mano Meu Deus Uou, olha o templo, galera Achei Nossa, tá do lado de fora, cara Feinda do biquíni, galera Hehehe, achei a feinda do biquíni, véi Hmmmm Pronto, quebrei Quebrei, agora não nasce mais Eita, quem tá lá na frente Eita, pica Quem quer aquele bicho lá Ah, não é nenhum bicho não, é um baú Olha os peixinhos Olha, quanto peixinho bonitinho Esses peixes são do Minecraft mesmo? Olha, olha, olha os pupfish Que bonito Tá, e aí Olha o peixão O que eu faço aqui, cara? É uma das portas que tem que abrir, tá ligado? Só que não sei o que tem que fazer O que tem que fazer, será? Opa Opa Peguei Ah, peguei o peixe certo Nem sabia que era esse Tinha que achar o peixe que tava errado no tanque Ou tinha que limpar Não sei Eu sei que eu fui Eu tentei fazer O que que eu tentei fazer, galera? Tentei limpar Deixar cada tanque com a sua espécie, tá ligado? Entendeu certo Enfim, deu certo Quebrou ali, ó Vamos lá, vamos lá Difícil, hein, cara? Nossa Opa Esse aqui O que que é isso aqui? Tem um monte de alavanca aqui Vou puxar pra ver Mais nada Nossa senhora Meu Deus Eu vou morrer Caraca, maluco Nossa, a gente tá na altura das nuvens? Bom, vamos ligar agora tudo Já que a gente não ligou da outra vez Vamos ligar tudo agora Calma aí Cada coisa tem um Parece que tem uma posição certa, ó Tá vendo, ó Bom, galera Ó A gente abriu aqui essa passagem Certo E vocês viram aí alguns erros, né? No começo eu tentando Cifrar o que que era E só agora eu aprendi, galera Todas essas Essas alavanca aqui, ó Elas movimentam esses anéis aqui, ó Que tá na continuação do corredor aqui, ó Elas trocam a posição desse Desses anéis E eles tem que ficar meio que Assim, ó Fazendo um caminho, tá vendo, ó Você passa nesse Você passa nesse Naquele Naquele E no último Porque aqui no meio Só tem um ar E você vai seguindo todos eles Tá? Eu já passei já Só que eu caí lá de cima Pra mostrar pra vocês Então A posição certa delas É essa daqui, ó Pra ficar na 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 posição certa Dos anéis lá, ó Tá vendo? Aquela ali É a primeira Você sai aqui E coloca três pro lado direito Caramba Cai na água toda hora Uma pro lado esquerdo Só todas elas pro lado direito Só essa daqui Que é pro lado esquerdo Penúltimo E aí você vem aqui No começo Fica aqui esperto aqui, ó Que aqui tem ar E aí você vai Ou Vai correndinho Meio que decora Onde que tá eles, tá ligado? Pra você não Ó É pra direita aqui, ó Tá vendo? Já vem olhando lá de baixo Pronto Agora aqui salvo Aqui salvou Agora eu posso cair Ele não vai Não vai mais voltar Certo? Beleza Esse enigma passamos Vamos ver qual que é o próximo É difícil, cara Os enigmas Ó Os enigmas são difíceis A água sai dali A água sai dali Manjei Manjei A água sai dali Que difícil É pra encher os quatro Cara Aê Eita Pega Não Era pra encher os dois Da frente Tá bom Não entendi direito Eu tô passando Meio na cagada Mas firmeza Vamos lá É pra cá, né? Que abriu? Vixe, mano Que buracão é esse? Eita Pega Ops, olha o tamanho Dessa sala, galera Ó Olha aí Eita, caraca Já tô aqui com eles Já, mano Meu Deus Os bichos tão grandes, cara Vamos enfrentar Vamos enfrentar Vamos enfrentar Toma Toma Ai, maluco Toma Seu zangler Pega, velho Vai ficar rodando Que nem a barata Toma Tão espadado na cara Para de rodar isso aí Para de rodar isso aí Ah, era só enfrentar eles Era tipo um boss Mas esses zanglers aí É muito chato Muito Fácil Uma sala desse tamanho Pra enfrentar esse bichinho Credo Vamos descer A gente tem espada A gente tem tudo Vamos ver o que a gente acha Aqui Eita Pega O que será isso aqui, hein? Tamo na água Tamo na água Cadê a sereia Vamos enfrentar a sereia 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 Tem uma sereia aqui Cadê a sereia? Poxa Ai, 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 ai Ah, mano Calma aí Calma aí Que eu tenho que Entender Onde que tá acontecendo Aqui O que tá acontecendo aqui, mano Vai Cadê, cadê, cadê Bora, 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 bora Caraca, já acabou as bolhas, velho Nossa, como se ela tá mandando Ai, meu Deus Cadê? Cadê? Pronto Enchi bastante Tá bom Equipa as bolhas Mas não pode É, tomar dano Cadê, 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 cadê Vá lá Pronto Enchi Tá, mas e aí Vai ficar só nisso? Qual que é a graça? Ué Qual que é a lógica Disso aqui, velho Ai, meu Deus Aí, passou Passou, passou Passou Não entendi Não entendi Mas passei Beleza Chegamos em mais outra câmera Tem outro quebra-cabeça aqui Eu quero o boss, hein Eu quero dar porrada no boss Vamos ver Vamos ver isso aqui Oxê Que? Hã? Que? Não entendi nada, mano Eu acho que tem uma sequência Acho que tem uma sequência Aham Tem uma sequência Tem que apertar a sequência certa Beleza, beleza, beleza Beleza Ah, aqui, galera Manjei a fita Manjei a fita Ah Ó Quando a gente aperta aqui Aparece bem rápido, ó Peixe, 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 peixe Hum Peixe 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 E esse aqui Ué, não foi não Amara Caraca Nossa Amarela Eu nem vi, mano Vou apertar três vezes aqui Que eu nem vi Palhaço, palhaço, palhaço Ué Todo mundo palhaço Tá bom Nossa Não entendi foi nada Ah 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 Molecão Ehehe Passa ou não passa o bagulho Passei, galera Eita Outra bola dessa? Brain training É treinamento de cérebro E agora, mano Acabou? Ah Será que acabou, velho? Bota Será que acabou, cara? Pô, mas na Quando eu fui comprar o jogo Lá tinha um monte de boss, velho Cadê os boss? Bom, galera Consegui passar Certo? Só que é o seguinte, galera Eu Tive que jogar esse jogo Tudo de novo Certo? Porque Eu não sabia o que tem que fazer O jogo não avisa O que tem que fazer Então eu tive que colocar No criativo Pra poder achar Aonde é que tá Os próximos caminhos Certo? Eu falo pra vocês Eu não vi nada Só procurei o caminho E E Achei Mas eu não vi mais nada Assim que eu achei o caminho Eu já parei de procurar Eu tive que fazer isso Porque eu não achei Nada sobre esse mapa Em lugar nenhum Eu até pensei em entrar em contato Com o cara que fez o mapa Galera Mas ele ia demorar muito Pra responder Com certeza, né, meu? E aí A gente ia acabar Que nem ia conseguir fazer o vídeo De repente Vai que esse cara não responde Entendeu? Então Beleza A gente pega aqui O Abissão Marble Pode ver que eu tô até com outro inventário Tive que reiniciar o mapa Tudo e vim correndo pra cá O mais rápido possível E agora Se eu não estiver enganado Eu tenho que voltar Até uma parte aqui Que tem mais uns Quebra-cabeça Que a gente tem opções Diferentes Eu não sei se vai dar certo Isso aqui Mas é aqui que tá As próximas As outras Os caminhos Vamos ver se a gente consegue ver O Abilha Isso aí Não sei Essas Bolas azuis Aqui Esses Abissal Aqui Marble Abissal Nesse mapa Ela é só um Prêmio mesmo Sabe? Só um colecionável Ó Esse enigma aqui É o enigma que abre portas Certo? No criativo eu vi que tem porta pra cá E porta pra lá Não, na verdade Só tem porta pra lá Na verdade Falei errado É pra cá não tem não Porta pra lá, ó Então o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar trazer a água Pra cá Vamos ver se a gente consegue, velho Não sei, velho Não sei Aí, ó Conseguimos Era essa a passagem Caminho pra cá Vamos continuar a nossa aventura Certo? Eu tive que fazer isso Porque eu não sabia Aqui eu não sei o que tem Só sei que abriu o caminho aqui Eu vi que tinha caminho pra cá E pronto Já nem vim pra cá Agora é novo É novidade Vixi, Maria Caraca, mané Vou colocar esse escudo aqui Vixi 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 Vixi